Em Planaltina de Goiás, uma erosão que existe há décadas avança em direção às casas. Mais de 30 moradores já tiveram que ser removidos. O governo federal decidiu, portanto, liberar dinheiro para uma obra considerada de emergência. A gente conversa agora então com o repórter Kenzo Matida. Kenzo, boa tarde pra você. Qual é a situação dessas pessoas aí? Olá Flávia, boa tarde a todos. Olha só Flávia, agora começa a chover e quando chove os moradores já ficam assustados. A área já foi interditada aqui pela prefeitura que colocou esse arame farpado, só que o perigo aumenta a cada chuva. Hoje, pelo último cálculo, na verdade, feito pela prefeitura, mostra que essa cratera tem 2 km e 300 metros de comprimento, 50 metros de largura e 50 metros de profundidade. O perigo aumenta a cada chuva e se aproxima ainda mais das casas. Vamos ver a reportagem. Pelos cálculos da prefeitura, nos últimos 15 dias a cratera aumentou mais de 20 metros de comprimento. Além do lixo jogado pelos moradores, a erosão já engoliu asfalto, casas, árvores e muitas manilhas da rede de águas pluviais da cidade. E foi por causa de uma obra mal acabada da prefeitura que o problema começou. Por causa de inundações na cidade, em 88 foi feita uma obra de captação de águas pluviais. O problema é que ela não foi concluída, parou no meio desse terreno. A erosão começou e de lá pra cá não parou mais. A cratera se alastra, beira toda a parte oeste da cidade. Fica a menos de 50 metros de casas e já se aproxima de um hospital. O DFTV já mostrou o perigo inúmeras vezes. Em 2006, um menino de 3 anos estava brincando no quintal de casa, quando caiu no buraco e morreu. Segundo os moradores, a terceira vítima que se acidentou no local. Em 2008, a prefeitura informou que a obra de recuperação da área já estava em 25 milhões de reais, que pediu socorro do governo federal, mas que não poderia arcar com os custos do financiamento. A resposta foi uma liberação de financiamento. O pagamento mensal seria na faixa de 200 mil reais mensais, de 30 anos pagando. Então a prefeitura, como é a prefeitura de entorno e que falta recurso, falta assistência, a prefeitura não tem condição de arcar com esse recurso. Em janeiro deste ano, quando a erosão chegou bem perto das casas, a situação se agravou. Com a chuva da noite passada, a cratera já avançou mais 4 metros sobre o asfalto. Essas achaduras aqui não existiam ontem. E uma parte da pista já cedeu, como vocês podem ver. Agora a erosão está a apenas 5 metros da casa mais próxima. Moradores dessa casa e da casa vizinha abandonaram hoje cedo o local. Pelo menos 32 famílias já foram removidas. Hoje a prefeitura cercou a área e fez esta barreira de terra para impedir o acesso. Mas os moradores insistem em ultrapassar. Eu moro aqui há 6 anos. Do ano passado para cá, que esse buraco se alastrou. Ele só era ali. Aí agora ele está vindo para o outro lado, que não tem nada a ver com a história. Você pensa, 6 anos, ele nunca ficou assim. De um ano para cá está assim, que significa que ele vai se alastrar mais rápido ainda. Até sexta-feira, o Ministério da Integração Nacional deve liberar a primeira parcela dos 9 milhões de reais para começar a recuperação da área atingida. O engenheiro da prefeitura, responsável pelo projeto, conta que o dinheiro só vai dar para começar a obra. Vai ter que abrir para recuperar primeiro os taludes, que são os montantes aqui. E depois, sim, depois que estiver recuperado, feito o trabalho, a gente vai descer com as manilhas, fazer a galeria até chegar lá no ponto original onde ela estava. Mas ainda não há previsão para o início dos trabalhos. A prefeitura está avaliando se será necessária a licitação para obra emergencial. Enquanto isso, os moradores continuam sem acreditar que o problema será resolvido. Por que, né, que a gente vai acreditar? Porque do tempo que vem isso aí, ó, o povo só fala que vai fazer, fazer e não faz nada? Uai, está difícil, não é? A prefeitura alegou que seriam necessários 45 milhões de reais para finalizar a obra. O Ministério da Integração Nacional informou que reconhece esse risco e, por isso, liberou 9 milhões de reais para as obras emergenciais. Agora, vale a pena a gente lembrar que esse problema aqui começou há muito tempo, em 86, por causa de uma obra inacabada da prefeitura. E desde então, o problema nunca foi resolvido e só se agrava, Flávio.